Música Após receber denúncias de irregularidades, a Comissão de Segurança Alimentar da Alerj e a Vigilância Sanitária fiscalizaram dois supermercados na Zona Norte do Rio nesta segunda-feira. Em Marechal Hermes, aproximadamente 13 quilos, entre frango e linguiça, foram descartados por estarem fora do prazo de validade ou com a embalagem rompida. A Vigilância Sanitária destacou pequenos reparos a serem realizados e classificou como satisfatória as condições apresentadas pelo mercado. Duas condições que a gente verificou eram super satisfatórias em questão higiênico-sanitária. Infelizmente, nós encontramos alguns alimentos irregulares, havia algumas embalagens rompidas. Um produto que estava descongelado, no entanto, seria para ele estar congelado no momento da visita. E também algumas linguiças com a validade vencida. Fora isso, o estabelecimento se encontra adequado. Tinha alguns termos de intimação que a gente veio verificar também. Um deles foi cumprido integralmente e o outro termo não cumpriram um dos itens, então a gente teve que labrar um novo termo para eles fazerem as adequações. E também verificamos a necessidade de adequar outros itens pontuais que não atrapalham o funcionamento do estabelecimento. Na segunda fiscalização, em casca dura, mais problemas. Temperatura inadequada no armazenamento dos produtos, alimentos vencidos e falta de higiene. O supermercado foi multado por causa das infrações. Então, aqui a gente já encontrou uma condição higiênico-sanitária insatisfatória, né? Caracterizado por animal morto, presença de larvas, muita isca solta no depósito. Tivemos também alguns produtos imprópios, embalagens abertas, com fungo, produtos vencidos, totalizando aproximadamente uns 45 quilos. O estabelecimento foi autuado tanto por conta das condições higiênico-sanitárias insatisfatórias quanto em relação aos produtos imprópios para consumo. Também estava tendo uma obra na padaria que foi paralisada e eles procederam à higienização do ambiente para poder fazer a manipulação. O presidente da comissão, deputado Alexandre Knoploch, explicou como a população pode denunciar as irregularidades. É importante que a população denuncie através do Disque Segurança Alimentar da LERJ, que também procure o nosso gabinete, eu como presidente da Comissão de Segurança Alimentar. Enfim, busque também a própria visão sanitária, mas é importante fazer denúncias para que a gente consiga checar esses locais e com isso também tomar as devidas previdências.